Enfim, a surpresa que eu prometi para vocês, e muitos aí já tinham adivinhado que eu ia falar justamente de Bitcoin, que é a melhor coisa que surgiu depois da internet. A internet é a melhor invenção que tivemos aí nos últimos tempos, e o Bitcoin, digamos, eu classificaria como a segunda melhor. A que possibilita mais a gente atingir nossos ideais libertários, de ter controle sobre a nossa renda e sobre nossos meios de troca, sobre nossa vida, sobre nossa liberdade. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, o valor atual do Bitcoin, quase 100 dólares. Ele teve uma volatilidade aí, oscilou bastante, eu vou até citar aqui, no dia aproximadamente, no dia 10, chegou a valer 266 dólares, mais ou menos. E depois teve uma queda por diversos motivos, esse próprio site aqui, que é considerado a principal bolsa do Bitcoin, de compra e venda de Bitcoin, alegou que teve muitas requisições e por isso que caiu, além de ataques ao site. Mas isso é totalmente normal. Lembrando que o Bitcoin não depende desse site MTGOX. Aqui eu estou em outros sites que estão fazendo um resumo. Existem vários outros sites que servem para comprar e vender Bitcoin. E simplesmente, isso aqui é um comportamento normal de mercado e agora, simplesmente, ele estabilizou em aproximadamente 100 dólares. Então, me diga, para aqueles que tiraram sarro do vídeo que eu fiz em dezembro, elogiando o Bitcoin, defendendo o Bitcoin, quando o Bitcoin valia 13 dólares, eu queria ver vocês que me criticaram, que falaram que o Bitcoin era uma piada, falar que é uma piada agora que ele está valendo 100 dólares, sendo que ele chegou a valer 266 dólares. Ou seja, imagina se você tivesse aplicado, comprado 10 ou 100 Bitcoins quando valia 13 dólares. Você conhece algum rendimento desse tipo? Com certeza não. E o Bitcoin, ele não é só para isso, só para você fazer um investimento nele e esperar que ele seja valorizado, para depois você ter alguma forma de lucro. Ele é uma moeda de troca, de fato. Ele pode substituir qualquer moeda estatal, substituir o real, o dólar e qualquer outra. Não tem deficiência nenhuma. E com a vantagem, o Bitcoin não é controlado por banco central, não tem um órgão central controlando, é uma rede completamente descentralizada, não tem como falsificar, porque os maiores falsificadores hoje de moeda são os bancos centrais. O próprio governo é o maior falsificador. Ele que emite, imprime dinheiro, ele está o quê? Ele está falsificando. Não era para ele criar novas cópias. E o Bitcoin simplesmente tem um número limitado que vai ser atingido em 2140, vão ser 21 milhões de Bitcoins. Cada Bitcoin é divisível até 8 casas decimais. Então, você teria a possibilidade de ter 2 quadrilhões de unidades atômicas de Bitcoin. Ou seja, cada Bitcoin tem 100 milhões dessas unidades. Então, não tem problema para quem não consegue raciocinar. Eu já vi críticos aí falando que 21 milhões não é suficiente, mas você tem que pensar na matemática. E mesmo que Bitcoins forem perdidos, ou seja, não tem como você recuperá-los nunca mais, isso aí vai ser apenas aumentar o valor dos que estão restantes. Ou seja, é como se fosse uma doação para os restantes. Ele pode se adaptar perfeitamente e atender toda a demanda do mundo. O mundo pode muito bem operar a base de Bitcoins. E o melhor, você tem controle sobre os seus Bitcoins. Você tem no aplicativo, vou mostrar aqui, está aqui na sua carteira virtual. Você pode mandar e receber para quem você quiser no mundo inteiro sem passar por nenhum banco e não ter nenhum intermediário. Estou dizendo, a partir do momento que você tem os Bitcoins, você pode receber e enviar Bitcoins para qualquer pessoa no mundo inteiro. Faça isso com uma moeda. Faça isso com o real, por exemplo. Você vai fazer uma transferência, ou para o pessoal que é parceiro do YouTube que está recebendo aí, por exemplo, tem uma transferência de dólar para real. O banco já vai cobrar o deságio, já vai arrancar um pouco de você. O governo vai te roubar através de OEF. E assim vai. Agora o Bitcoin não. O Bitcoin simplesmente você transfere e recebe sem dar satisfação a mais ninguém. Por isso que é maravilhoso. Então, eu quero tornar esse vídeo prático. O objetivo é ser prático. Mostrando aqui uma das formas de você adquirir Bitcoins. Ao contrário do que muitas pessoas falam, é errado, achando que o Bitcoin você tem que minerar, usar processamento pesado do computador. Isso é segundo a forma como ele foi feito. E ainda é feito. Mas a mineração em si, que eu não vou entrar em detalhes hoje, até porque ela não compensa mais uma pessoa fazer sozinha, etc. E ela vai ser cada vez mais difícil. Isso continua sendo feito e vai terminar em 2140. Quando a gente tiver 21 milhões de Bitcoins. Hoje a gente tem 10 milhões. Então, hoje você pode o quê? Você pode comprar. Por exemplo, um site é o BitInstant. Você, ele aceita, por exemplo, o Brasil. Você pode fazer um, gerar um boleto, pagar um boleto e transferir para um endereço, seu Bitcoin. Vamos supor que você quisesse 50 dólares. Você vai investir, sei lá, 100 reais. Se eu não me engano, aqui até 500 dólares você pode fazer essa operação. Ele vai tirar uma taxa aqui de quase 4%. E, claro, tem outras duas empresas envolvidas, que é o Zip Zap e o E-Banks, que é daqui. O E-Banks, ele gera o boleto. O Zip Zap confirma o pagamento e devolve para o BitStant. Aí eles te mandam para o endereço que você especificar. O endereço do Bitcoin aqui, pronto. Você tem seus Bitcoins. E melhor, você tem uma moeda que está se valorizando cada vez mais. Essa aqui é uma das formas. Você paga num dia, confirma o pagamento no outro e em torno de 3 a 4 dias eles te mandam. Pelo menos essa tem sido a minha experiência. Eu não estou dizendo que esse seja o melhor jeito. Eu estou dizendo que é uma das formas. Outra forma seria nesse MTGOX, que seria a principal bolsa de Bitcoin do mundo. Muita gente recorre a essa cotação para saber quanto vale um Bitcoin. Mas você não precisa se ater a esse site, entendeu? Esse aqui é o mais famoso, o mais antigo. Mas não quer dizer que esse aqui seja o oficial. Não existe algo oficial em relação ao Bitcoin. Não existe autoridade central. Coloque isso na cabeça. Seria uma forma. Só que aqui você teria que transferir o seu dinheiro para uma conta num banco do Japão. Se fosse o caso, poderia usar o Bitstant também. Enfim, para passar para cá os fundos também daria. Ou fazer uma transferência direto. Só que você vai pagar taxa, etc. Então existem várias formas. Outra forma de adquirir, simplesmente indo nos fóruns. O Bitcoin Talk, o fórum mais famoso. Olha lá, tem uma parte em português. Economia e mercado. Compro, vendo, compro, vendo. Apesar que os brasileiros estão negociando Bitcoin a um valor bem mais alto do que é negociado lá fora. Então pense bem. Você pode ter as vantagens de fazer essa coisa mais rápido, mas enfim. E outra é que você tem que negociar com alguém que você confie. Então, muito cuidado. Você tem que realmente fazer tudo com cuidado. Porque é igual você negociar com qualquer pessoa. Não muda nada. Voltando aqui rapidamente a esse site. Eu só não mostrei aqui. Por exemplo, no MTGOX está sendo negociado em média 100 dólares. Tem esse BTC. Também próximo de 100 dólares. Bitstamp. Também por aí. Bitcoin, 24. 76 dólares, um pouco menos. Bitflor, 100 dólares. E assim vai. Ele até mostra outros. Mas enfim. Para o objetivo aqui, eu estou pegando esse valor próximo de 100 dólares. O que eu quero fazer com esse vídeo? Eu queria incentivar todo mundo a usar Bitcoin. Bitcoin. Aí você fala. Bom, para que eu vou usar Bitcoin se eu não posso comprar nada ainda com ele? Na verdade, você pode. Tá? Você pode. Existem algumas lojas. Existem algumas lojas. Por exemplo, essa aqui. Bitcoin Store. É uma loja famosa que vende eletrônicos. É claro. Ainda assim você vai falar assim. Bom, mas para que eu vou comprar em uma loja que nem está no Brasil? De fato. Preço em Bitcoins. Para que eu vou comprar? Eu estou esperando que alguém de fora, de repente, opine sobre isso. Eu estou dizendo que é possível. E isso aqui é um mercado enorme. Se alguém for pioneiro e abrir uma loja no Brasil que aceite Bitcoins, eu tenho certeza que vai se dar bem. Vai ser um grande estímulo. Existem muitos outros sites que estão aceitando também. Então, o que todo mundo deveria fazer? Você deveria mandar um e-mail para a sua loja preferida, online, virtual, o que seja. Ou mesmo, se fosse uma loja física, porque não tem impedimento nenhum. E perguntar se aceita o Bitcoin. Se não aceita, deixar como sugestão. Conforme os lojistas forem vendo que as pessoas querem pagar em Bitcoin, eles vão aceitar Bitcoins. Ou então, o caminho inverso. Os próprios lojistas tomarem a iniciativa e as pessoas verem isso como estímulo. Você não vai depender de cartão, simplesmente para pagar as coisas. Eu quis destacar aqui, por exemplo, como você pagaria em uma loja física. Você pode. Tem vários aplicativos já que você, simplesmente usando, por exemplo, o QR Code, você determinaria, você poderia pagar e transferir e receber pelo seu celular. Então, isso aqui vai ser o futuro. Isso que vai realmente te dar toda a liberdade, sem depender de nenhuma moeda estatal, não depender de banco central, de política monetária e toda essa besteira. Sem contar por que eu estou citando o Bitcoin. Porque é justamente a melhor arma contra a inflação. Lembrando que no vídeo anterior eu falei sobre a inflação. Inflação é o quê? A expansão da oferta monetária. Ainda que o Bitcoin esteja sendo gerado hoje, uma taxa de 25 Bitcoins a cada 10 minutos, em 2017, se eu não me engano, vai ser reduzido pela metade e vai caindo. A dificuldade vai sendo cada vez maior. Mas ele tem um limite, isso é que importa. Ele tem um limite que ele vai ser atingido em 2140. 21 milhões de Bitcoins. E aí não vai ser gerado mais nenhum Bitcoin. Ou seja, não tem possibilidade de ter inflação. Segundo a definição que eu estou usando. A correta. Expansão da oferta monetária. Ou seja, então... E outra, ele não está submetido a nada, a autoridade central nenhuma. Então, como é que alguém vai gerar inflação? Realmente as pessoas vão ter o controle. O que mais que eu preciso mostrar aqui? Aqui, para os lojistas. Esse site que é o BitPay. Também está oferecendo uma solução aí para você aceitar pagamento por Bitcoin. Já de forma pronta. Então, eu não estou dando exemplos exaustivos aqui. Eu estou citando alguns sites que já existem e que todo mundo pode usar. E eu estou dizendo assim que no Brasil tem um mercado enorme para isso. Então, as pessoas deveriam usar e começar a negociar em Bitcoin. Seria maravilhoso. Tem um artigo aqui também falando sobre o que eles chamavam de crash. Quando ele chegou a 266 dólares e depois caiu. Eles chamaram de crash. Mas, enfim. Isso faz parte, sabe? São vários fatores que levam a isso. E eu vou dar agora a minha opinião sobre o que vai acontecer no futuro. O que falta para o Bitcoin disparar? Faltam as lojas aderirem, as pessoas aderirem e começarem a fazer transações em Bitcoin. Começarem a comprar produtos e serviços usando Bitcoins. Agora, o que seria uma ajuda gigantesca enorme para o Bitcoin? Seria, por exemplo, se o Google, uma empresa multinacional conhecida mundialmente, decidisse fazer transações em Bitcoins. Aceitasse Bitcoins. Por exemplo, para os parceiros do YouTube, se o Google chegasse e falasse que eu posso te pagar em Bitcoin, eu aceitaria na hora. Porque é muito mais vantagens você exibir em Bitcoin, que é uma moeda que não tem a mão suja do governo. E simplesmente isso que a gente está vendo é um mercado de fato livre. E, claro, aqui você teria as regras do próprio site, MT Gox. Eu não estou me referindo que não possam ter regras privadas. Podem. Limites de negociação, etc. Isso aí é problema do site. E até porque ninguém é obrigado a usar esse site e nem mesmo essa cotação. Existem diversos outros sites. E outra, a gente não depende de site nenhum para chegar a um determinado valor. Você pode simplesmente. Basta você encontrar alguém que queira comprar ou vender Bitcoins e você aceitar pagar um determinado valor. E pronto, vocês já negociaram o Bitcoin. Então, é isso que eu quero dizer. Se o Google, por exemplo, aceitasse, se o Google decidisse, por exemplo, começar a fazer transações em Bitcoins, esse valor aqui subiria absurdamente. E eu tenho certeza absoluta que no futuro ele vai subir. É claro, ele vai ter oscilações. Ele vai cair, vai subir, vai cair, vai subir. Mas agora a gente está observando uma estabilização em torno de 100 dólares. Ou seja, isso é um mecanismo maravilhoso. Mecanismo de mercado. Que ele simplesmente está dizendo o seguinte. Eu não expliquei aqui, né? Aqui nessa linha vermelha no gráfico de baixo, é justamente quem quer vender. Quem está pedindo, né? Um certo valor pelo Bitcoin. Aqui quem quer comprar. Então, tem muita gente querendo um valor mais alto, né? E muita gente querendo comprar por um valor mais baixo. Aqui na linha horizontal você tem o valor. É claro que só vai haver negociação quando eles se encontrarem. Quando alguém quiser vender pelo mesmo valor que alguém quer comprar. Né? Então, isso aqui é totalmente voluntário. É espetacular. Não precisa de governo para isso acontecer. As pessoas, voluntariamente, elas vão negociar. É isso que eu defendo. Isso que eu sempre defendi. Você não precisa de Estado, governo, Banco Central, para você fazer trocas voluntárias. E o Bitcoin é uma ferramenta espetacular. Né? Uma ferramenta que serve perfeitamente aos propósitos do mercado. E quando eu falo mercado, eu não estou falando de bolsa, de cotação. Eu estou falando realmente de troca voluntária. Eu estou falando de alguém oferecer um serviço, um produto e você comprar. É isso que é o mercado. É claro que cotações e bolsas fazem parte do mercado também. Isso aqui também é importante. É muito importante. É um mecanismo importante. Mas o real objetivo, a real finalidade é você substituir a moeda estatal. Por que você tem que se humilhar dependendo de um governo que vai decidir que você vai usar determinado tipo de moeda, que vai ter o nome que ele vai escolher, que vai ter o valor que ele vai escolher. Hoje, por exemplo, para você comprar um dólar, você precisa de dois reais aproximadamente. Não é isso? O governo fica manipulando isso aí como ele, ao interesse dele. E quando, na verdade, deveria ser definido pelo mercado. A moeda, hoje, ela deveria ser muito mais forte. Por exemplo, o real, o que beneficiaria você se o real fosse muito mais forte? Não fosse desvalorizado em relação ao dólar. E é justamente isso que a gente observa aqui. E uma moeda como o Bitcoin não sendo atrelada a nenhum estado, nenhum governo, é isso que acontece. É o mundo inteiro negociando. O mundo inteiro... Como eu digo, o mercado dizendo a verdade. O mercado realmente fala a verdade. Ele fala. Ele vai dizer quanto é que vale o Bitcoin. Eu não estou dizendo que esse valor não possa cair. Eu estou dizendo que, na minha opinião, esse valor só tende a aumentar. Ele pode cair, pode subir, mas a tendência vai se aumentar. E quando grandes empresas, grandes multinacionais aderirem, tenho certeza que esse valor dispara. E o Bitcoin, com certeza, não vai poder ser ignorado. Hoje, você vê programas falando de a cotação do dólar, do euro. Eles vão ter que incluir o Bitcoin também, porque vai ser relevante. As pessoas vão querer saber quanto o Bitcoin vale. Tem muito mais coisa para falar sobre o Bitcoin. Não é só isso. Tem muitos outros sites que aceitam o Bitcoin. Por exemplo, a gente já tinha citado que o WordPress aceitava Bitcoin. O Mega, que é o antigo Mega Upload, também está aceitando. Você tem aqui o Bitmeet, que seria o eBay do Bitcoin. Já é um exemplo. Você pode negociar qualquer coisa através de Bitcoins. Enfim, outros sites. Domínios, você pode comprar através de Bitcoin. Até viagem, alguns hotéis aceitam Bitcoins. Ou seja, o mercado está aumentando. Enfim, é isso que vai acontecer. Cada vez mais o Bitcoin vai ser usado e vai ser mais valorizado. Por isso que eu digo. Ouça quem está baseando em fatos, em números. Em dezembro, o Bitcoin valia 13 dólares. Hoje, vale 100 dólares. Esse valor vai aumentar. É um excelente investimento e uma excelente oportunidade para a gente se livrar do real. E principalmente, por que eu falei que seria a continuação do vídeo anterior? Porque já que a gente está falando em inflação, a inflação que eu digo é um aumento da oferta monetária. Tem como consequência o aumento de preços. E o aumento de preços vai corroer o seu poder de compra. Se você continuar usando o real. O Bitcoin é o contrário. Olha o valor do Bitcoin. Quantos reais você precisa para comprar um dólar? Você precisa de dois reais. Agora eu pergunto. Agora inverte a pergunta. Quantos dólares você precisa para ter um Bitcoin? 100 dólares. Ou seja, vale muito mais. E a tendência é subir. Então, você decide se você quer confiar em políticos, em burocratas inúteis do governo ou se você quer ter real liberdade, ter controle sobre o seu poder de compra e usar uma moeda de troca que realmente é condizente com o ideal libertário sim e vai eliminar os intermediários. Você tem a sua própria conta. Você nem sequer precisa depender de um banco. Ainda que você possa deixar os seus Bitcoins em um site, ainda que no futuro até os bancos possam armazenar Bitcoins se eles quiserem, você não precisa. Então é maravilhoso. E você pode pagar com o seu celular. Então, ponto final. Quem não quer? E antes que eu me esqueça, né? Eu já estava acabando o vídeo sem falar isso. O mais importante, tá? Nenhum burocrata, nenhum político, nenhum juiz, ninguém vai botar a mão nos seus Bitcoins. Porque não tem como. Não tem jeito. Não tem como simplesmente dar uma ordem e falar eu vou confiscar a sua poupança. Eu vou taxar o seu dinheiro que você guardou, que nem está acontecendo no Chipre. Isso não tem como fazer no Bitcoin. É impossível. Então, pensa. Você quer liberdade ou você quer escravidão? Essa é a pergunta. Se você quer liberdade, então adote o Bitcoin. Esse é o ponto que tem que ser dito. E daqui a alguns anos, vocês podem voltar nesse vídeo e constatar se eu tinha razão ou não tinha. Podem voltar. Isso aqui vai ficar gravado. Podem baixar o vídeo e podem me cobrar. Vocês verão quem é que tem razão e quem está aí só espalhando lorotas aí defendendo o modelo ultrapassadíssimo aí que é o modelo estatal e que é baseado no monopólio, né? O monopólio da moeda. A gente poderia ter várias moedas, inclusive. Inclusive, mesmo o Bitcoin, já existem outras moedas virtuais querendo concorrer com o Bitcoin. Talvez no futuro a gente vai ter várias. e você vai ter a opção de escolher trocar entre uma e outra sem intermediário e sem depender de burocrata nenhum. Isso é espetacular. É isso que é liberdade. Isso é que dá poder às pessoas.